Copiei e colei esta questão dos exercícios da Khan Academy. Diz-nos, ordena as expressões seguintes da menor à maior, baseando-te nas coordenadas do retângulo em baixo. Então, temos de descobrir que valores teriam y, z e x. Depois, vamos ordená-los. Então, vamos começar por olhar... Bom, vamos olhar para o y. E isto é um pouco contraintuitivo, porque estão a usar a variável y para representar a coordenada x deste ponto. Então, vamos ver se conseguimos descobrir qual é a coordenada x deste ponto. Bom, isto é um retângulo. A coordenada x deste ponto aqui vai ser a mesma que a coordenada x deste ponto. Eles situam-se na mesma linha vertical, da forma que isto está desenhado. Então, se isto tem uma coordenada x igual a 4, isto também terá uma coordenada x de 4. Estamos a usar a variável y para a coordenada x, o que é um pouco estranho, mas isto será o ponto 4, 7. Então, y é igual a 4. Agora, vamos ver o que descobrimos acerca do z. Bom, o z é a coordenada y para... Deixem-me usar uma cor diferente. O z é a coordenada y para este ponto. Agora, que outro ponto tem a mesma coordenada y? Bom, terá que estar no mesmo nível vertical. Ou seja, ficará na mesma reta horizontal. Então, terá a mesma coordenada y que este ponto. Este ponto tem uma coordenada y de 3. Portanto, este ponto terá uma coordenada y de 3. Ou poderíamos dizer que z é igual a 3. Então, isto será igual a 3. E depois, por último, mas não menos importante, precisamos de descobrir qual é o valor de x. E o x é a coordenada x. Deixem-me fazer isto noutra cor. x é a coordenada x para este ponto. Bem, esta coordenada x será a mesma que a coordenada x deste ponto aqui, que é igual a 2. Situam-se na mesma reta vertical. Situam-se na reta x igual a 2. E então, x será igual a 2. É a coordenada x e é também a incógnita x. Então, isto será igual a 2. Então, se os queremos ordenar do menor para o maior, x é o menor. Depois, seria... Na realidade, é exatamente o oposto do que temos aqui. O x, depois z, depois y. 2, depois 3, depois 4. Deixem-me ir buscar o exercício e confirmar a nossa resposta. Então, x é o menor, depois o z no meio, e depois o y é o maior. Podemos verificar a resposta. Acertamos! E aí E aí E aí E aí E aí